Desiste, vai. Não consegue fazer uma sequência do copo. Faz aqui, velho. Meu Deus do céu, cara. Ó, agora foi, agora foi. Vai, vai, vai. A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa. A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja. Não, eu preciso dela na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ela pisa. Então já que é assim, se por ela sofre sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer essa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Ah, agora foi bom. Parabéns.